Música 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 Ix expectancy Juve A adulto Então foi o primeiro que a gente disputou Ele está no meio do mato Juve O duplo é de cerato na praia Achei, achei o rex É adulto grandão Tá vindo correndo em mim Tá vindo gastando estamina Vem grandão Saiu, o grandão saiu do mato Vem bagulou É sub, aquilo ali ou é outro adulto Ah, tem outro adulto então Ou é um giga Eita porra, tá no bote Tem um sub aqui com a gente, Leandro Tem um bicho Eu não confirmo Não procede não, pra mim não Essa informação É recém-grow então Matou É adulto É adulto, eita porra Tem outro adulto vindo do mato É, então é ele mesmo Então a mina não tá muito boa aqui pra mim não Ele é menor O outro O outro é menor mesmo O outro é menor mesmo E aí, qual vai ser o Vamos segurar que vai chegar o giga aqui Se eu morrer com essa porra Se eu morrer com essa porra vou criar um giga também Tem outro adulto, outro recém-dado gru É, tem um sub e um adulto E tem um pequenininho ali Beleza E tem outro jug no mato Eu e o jug no mato Ih, tem dois jug no mato Tá Pior que ele não me alcança na corrida Tem que cuidar Tô pequeno ainda Tem que ficar ligado nessa merda Tu tá pequeno ainda, ô Sim, eu dei grow pra adulto Ah, deu grupo adulto Tá, tem quantos hacks aí com vocês? Um sub e dois adultos Um adulto é recém-dado gru Tentar flanquear ele lá pra pegar o pequeno Tá complicado O sub tá na merda, hein? Boa Olha lá, deitou Furdi Espera aí que eu vou ligar o gama Vamos me afastar aqui Espera aí, espera aí Ah, o jiga é tu, né? Nossa senhora, que susto, né? Eu ia na boca do jiga, pô Aí, liguei o gama A manobra tá complicada de se fazer aqui, véi Nossa senhora Você quer morrer? Você morrer, som Tá puxando, tá puxando Tem que ver se tem espaço livre pra ocorrer Roda, roda o bicho, roda o bicho Não, espera ficar de noite que eles não tem gama, rapaz Eu não vou nem saber de onde vem a mortita Só enrola eles aí Mas também não tem Ah, então te rala, né Furi Ai, 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 ai Nossa, o menorzinho virou na frente, véi O cara é BR, não tá indo Pulei 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 Corre, 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 corre Ui, outro Morde bem, Rande Calma, calma Morde bem, Rande Morde, morde o sub Vou matar um aqui Vou matar um aqui O sub tá muito ferrado, véi Vou matar um aqui e vou comer todo Cara, é que assim, ó Se o cyborg acertar a mordida no rex adulto É só a gente ajudar ele que dá pra matar É só ficar administrando Eu dei 5 mordidas no adultão aqui É, é só ficar administrando sangramento e dei Mordei, mordei Matei um, tô comendo Matou o juve, né? É, é grandinho Deixa eu ligar meu gama Eu tava com muita fome, cara De boa Cara, o gama nem funciona mais, cara Já comi todo Eu não quero atuar com o adulto, não A noite é da ajuda Eu já fui, mas vou matar Ah, achei um sub Tem um sub escondido aqui atrás Aqui, ó Recém derrubou Sai, Leandro, sai Leandro A parte desse sub aqui Eles vêm pra cima de mim A parte desse sub aqui Eles vêm assim Deixa ele sangrar Ele tá deitado, sub Vou matar um sub aqui atrás Mas ele tá sangrando Ele tá perdendo o vídeo Bom, outro foi, Tagal Outro foi Tá sem estamina o adulto full Matei outro Esse é sub Eles não tão em chat Não tão em nada Mordi de novo Boa, boa, boa Valor, tá, gente? Comi uma... Tem que fazer isso levantar, hein? Tem que fazer isso levantar Não, a gente tá matando Ele tá deitado, mas tá levando Porque ele tá muito mal E outra coisa Eu matei um júvio e um sub E comi todos os dois Ficou o corpo Ficou só alçado, aliás E as galera devem ter gasto muito estamina aí, hein? Tanto Esse adulto, ele... Vocês viram como ele correu atrás de mim, não foi? Vim de mim agora, pô Não, ali quando eu tirei ele da mata, pô Agora não tô enxergando mais nada Aí ferrou É uma vergonha isso aí, pô Pelo amor de Deus Do cara BR, não tem trapaço Tô vendo nadinha Pra mim acabou a briga aqui, vô Como é que eu ataco? Farejo que melhora um pouco, pô Nem farejar não melhorou Eita, CH, cuidado Boa Mais uma lapada Não, o sub O sub e o outro aqui tão bem mordido, velho Não tô conseguindo identificar a posição dos bichos Não tá andando no Z lá Mas bem vagamente, velho Eu tenho que farejar a cada... Eles não me viram ainda É, nunca vou te ver Tu é preto no meio do mato Do escuro ainda pra cima É Oh, não é possível que tenha pouca gente que use o reshade, cara 530 de bichos Onde passar aqui é que eu não sei se o outro vai me pegar lá na frente Não, se eu falasse que o Rex não ia grudar em mim Mas ele me alcança na corrida Vai lá pro outro lado, pô Qual é o maior? Não tô nem sabendo nem qual é o maior O maior é o que tá lá em pé, lá longe O maior é o que tá longe do sub Virou pra cá Muito perto dos dois Rex adultos Se eles se morderam é que ia dar bom Imagina O sub tá pra morrer Foi Leandro, foi Leandro, o adulto é do mundo Ih, rapaz, eu corri também Eita, pega a boa Eu não sei se acertei o sub Eita, porra, que susto aqui Ih, fica pra lida, deixa eu paredear Que susto da porra, velho Ah, maluco Tem que fazer isso aí, tem que fazer ele escorrer O fulho tem que aproximar lá O sub tá pra morrer Perdi a posição Tá desesperado Acho que agora é o meu filho Eu escuto os passos e comece a correr, velho O adultão foi no Leandro seco agora, velho Gostou um pouco de estamina É Eu não vou atacar ele porque o outro adulto vai me pegar, velho Eles tão junto? Não, não tanto Mas eles tão tudo virado pro sub, porra Ó, tá indo na tua direção um adulto grande, porra Tá olhando pra tu Ih, rapaz, eu tava parejando Eu vou cagar Ciborgue, dá pra te pegar esse adulto aí, viu? O outro tá sem estamina Depois que eu tu vaso Eu vou tentar puxar esse adulto menor Com a atenção deles aqui, ó Pra cá, pro ciborgue encostar Eu vou afastar pra parejar, peraí Eu tenho que focar no outro, Ciborgue. No maior ou no menor? No menor. A gente puxa o adulto grande pra longe e o Ciborgue vai no menor. Eles estão todos sem stamina. Cuidado, fio. Agora eu vi. Será que tem sem stamina, né? Rapaz, eles correram muito. Tem que ficar adicionando pegada nessa área aqui. O adultão está virado. Está muito perto. Está muito perto, Ciborgue. Não, não é que eu vi nenhum. Está mordendo nada. Estou nervoso. O Ciborgue deve ter parado de sangrar. Parado de sangrar. Ele vai voltar a sangrar agora. Cadê? Cadê? Está ali em cima, pô. Está indo para o mato. Vou tentar ir atrás. Fui, Furi. Fui, Furi, 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 Furi. Nossa, acabou a stamina do cara na hora, velho. Do menorzinho. Roda o bicho, porra. Roda o bicho, roda o bicho. Quero ter stamina. É o rei do gado, é? Roda o bicho, roda o bicho. Não, o sub... O menorzinho. O rex adulto menor tem stamina ainda. Roda o bicho, roda o bicho. Roda o bicho. Não tem mais stamina desse gain. Não tem como. Eu vou tentar flanquear o... O pequeno lá pra matar ele escondido. Que nem eu fiz nos outros. Eliminei a cao toda deles. Só ficou esses deles. Tinha três. Dois jubos e um sub. Matei todos. Boa noite. Logo agora. Cês tão longe pra porra, hein? É, rapaz. Ou eu perdi a visão do outro adulto. Eu tô vendo os dois aqui. Pô, perto do outro. Deixa eu farejar aqui de novo. Tá indo te pegar. Tô vendo. Cadê? O adulto grandão tá perto de mim, velho. Ou ele se separou do outro? Ele me viu. Ele me viu. Ele tá mirando em mim, ó. Verdade. Cê tô vindo, mole. Ih, rapaz. Deitou. Mas tá sem estamina, eu acho. Ele tá aí, Tiago? Tá aí? O adulto grande tá comigo. O adulto tá em mim. O adulto tá em mim. Rapaz, eu acho que esse adulto tá sem estamina, velho. O grandão. Tá totalmente sem estamina. Totalmente. Tá em mim. O grandão tá em mim. Então vamos baquear esse daqui. Consegui morder? Conseguiu. Eu tô vendo muito aqui. Ah, agora eu tô vendo. Ui, Fury. O grandão tá indo aí. O grandão tá indo aí. Pera aí, cuidado. Morde logo, morde logo. A visão do lago que me atrapalhou. O grandão tá indo aí, ó. Tô vendo, tô vendo. Deitou aqui na rebanceira. A visão do lago tá me atrapalhando no faro, velho. Que merda. Ah, agora eu consigo ver. Beleza. Tô vendo? Ui. Não tem estamina. Se tivesse, já era, Fury. O grandão tá com medo de mim, ó. Boa, Fury. Boa, Fury. Boa, Fury. Boa, Fury. Boa demais, velho. Tá, tá, tá. Ele vai morrer. Caraca, isso não é forte, hein, velho. Dei três mordidas ali, né, velho. Ele é no lado. Caralho, tá aí. O grandão tá em mim, ó. Tô vendo de costa pra ti. Tá de costa, é. Ele tá olhando pra tu, pô. Ele tá olhando diretamente pra tu. O que vocês tão falando aí? Não, tão falando com o grupo, pô. Não tão falando com o global, não. Tá em mim, ó. Víde a visão, ó. O outro adulto tá com o cyborg. A distância. Ele voltou pra cá, tá. Ele tá entre o rio, tá entre a travessia do rio. Ele tá me vendo já. Então, ó. Só o posicionamento aqui. O outro adulto tá no mesmo lugar, junto com o subzinho. Ah, tô vendo. Ih, rapaz, eu tava passando do lado. O adulto grandão tá voltando. Tá perto. É que ele sub tá muito na merda. Já vi, já tive a... Tô tendo visão. Vou passar pro outro lado, hein. Quem é que gritou aí? Ninguém, hein. Cuidado, fujo, cuidado. Vem aí, Tavos, vem aí. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tem que cuidar pra nenhum dos grandão descer. Não dá nem pra grudar no adulto menor, porque o grandão vai lá e mata, velho. Ele não tem estamina, não, pô. Mais distância, agora tá. Agora dá. Não, não dá. Fudeu, muita porra. Virou pra mim, Fury. Mais um, pra mim. O Fury ali, se tivesse visão... Não, a gente tem visão, só que tá difícil. Eita, boa, legal. Pegou o bot. Aqui, aéreo, porra. Não vai não, pô. Ele tá sem estamina. Cara, deve ter fechado a tela, bro. Ih, é o Giga. Pô, Giga, safado. Pô, tá doido, velho. Da hora eu passo na boca do Giga, velho. Que susto. Deitou, deitou, deitou. Grande deitou. Vem, vem, Bust. Desce, desce. Desce nele. Desce, desce. Boa. Pegou a estamina, ó. Aí. Boa, boa. Matou. Matei. Matei. Matou o suco. Ameaça, hein, pra ver se ele ia. Eu não quero ir. Ainda querem. E é só de volta. Ainda querem. Tá vendo em mim ali, ó. É o menorzinho que tá indo mais perto de tu, velho. O grandão tá mais atrás. Ó, botou o bot. Cadê? Ah, agora eu vi. Muito bom, velho. Ah, merda. Começou a chover. Que droga. Isso é bom. Não consigo florejar. Mas ainda não. Eles estão num lugar bem ruzinho pra carne atacar. Não, pode só fazer o ataque soviético lá de cima. Dá pra grudar. Dá pra grudar o ataque soviético. Ah, não, velho. Ele tá me olhando aqui, ó. Em cima da floresta, porque aqui é difícil de olhar. Um animal ali, ó. O marginal, ó. Tá até lado já, o... O adultão? O adultão. Não, o outro. O adultão, não. Eu dei muita mordida nele. O adultão também mordi bastante. Eu queria dar um belisco nele. Pra ficar mal, né? Estão comendo, estão comendo. Eu vou matar esse Ava. Eu tô com fome também, bicho. Nossa. Tem um Ava atrás ali, ó. Sumiu do visor. Tô com nove de fome. Mato o Ava lá, então, já é. Eu vou matar o Ava. Mato o Ava que eu mato o outro. Ah, agora deu, né, mano? Agora já era dois rex. Avisa aí qual força e potência. Ah, pô. O pequeno... O pequeno tá telado, ó lá. Tá, pô. Tô falando, mas foi mordido muito. Ele foi mordido, correu. Tu é... Tá... Tá os dois juntos, o cyborg? Tá um pouco afastado. Ele tá sangrando ainda o pequeno, viu? Ele tá querendo deitar. Ele tá sangrando ainda. Deixa eu deitar. O grito de rex não passa assim rápido, não. Ele estanca, mas não passa assim rápido. O greito tá com um pouquinho de estamina, hein. O greito tá com um pouquinho de estamina. Tô vendo o grande... Ah, tô vendo. O grande tá com um pouquinho de estamina. É, ele te deitou ali. Cuidado aí, Tavos. Não deu tempo não, mim. Ele te deitou por quanto tempo? Um, dois segundos. Esse deitou um mordinho. Tem esse teu briga, né? Ai, cacete. Eu... Deitou, deitou, deitou. Qual? Deitou não, deitou. O adulto deitou, o grandão. Deitou, deitou. Morde o outro. Cuidado. Morde duas, ele. Boa. Grande? Sim. Boa. Boa. Tenta grudar, que ele tem que ter uma pequena de estamina. Agora tem. Ah, eles estão... O grand está preocupado comigo. Cuidado que o grandão tem um pouco de gastamina agora. Fica ligado, viu. Tá, vai pro lado de lá, Tavos. Tá nós dois do lado de cá e tá olhando só pra cá. E não tem como a gente ir. Vamos pra que lado? Atrás do outro, pra lá. Ó, o grandão tá andando. O grandão tá andando na direção do Giga. Ele vai tentar pegar o Giga. Vamos tentar pegar o outro. Nossa, cresceu muito agora. Previsão de nada. Tiago... Tiago mordeu. Mordeu o Tiago. Boa, Tavos. Boa, cadê o outro? O outro tá lá com o Giga, tá voltando. Cuidado, Tavos. Relax, relax. Pô, velho, tá lá no dia amanhecer ainda. Caraca. Mas aí é bom pra nós, cara. Tá, tá longe. É nada. O pequeno tá indo na sua direção. Tô vendo, tô vendo. Beleza. Ele tá querendo escapar aí. Tá muito mal já. Cadê? Não dá nem pra aparelhar ainda. Ele tá vindo em mim, ó. Ele tá vindo em mim, ó. O grande tá aqui. Tavos, Tavos. Relax, relax. O outro tá querendo fugir, eu acho. O outro tá sangrando ainda. Vamos focar o pequeno. Vamos focar o pequeno. É subindo a serra lá. É, ele tá querendo fugir. Tá me sangrando ainda. Cuidado, cuidado, Tavos. Eu vou tentar ir em cima dele lá. Aqui tá um lugar, eu não sei como é que. Bah, aqui tá ruim pra ele. Se ele tropeçar, é caixa aqui, hein. Se ele inventar. Ele pode ficar preso também. Porra, põe uma alva pra cima do bicho. Não, se a gente... Boa. Cuidado, cuidado. Nossa, aí tem mais duas nele. Ele tá afobado aqui. Tá afobado. O outro tá aqui embaixo sozinho. Ele tá subindo devagar. Fica só olhando. Fica só olhando. Vou ficar vigiando daqui. Isso. Ele tá indo no bot. Se ele deitar, eu mordo ele. Fica coisa. Se você abandonar a carcaça, né? Ô, esse aqui é o Giga? O Giga é preto. É Rex, é Rex. É Rex. É que eu... Tem um gama, não. Ô. Achei. Esse aqui tá feio na foto, né? Ele tá indo devagarzinho. Tá longe ainda. Relaxa aí. O Rex grande vai atrás de mim. Ai. Tomar a ciúma ou não? Não, se tomar, quebra a perna. Ele já fica ali. Não sai pela frente não, Tavos. Relaxa, relaxa. Acertei, acertei. Pela frente não, Tavos. Para e dá. Sim, sim, sim. Divisão do Rex grande, hein? Boa foi. Rex grande vai ensinando o morro. Cuidado, cuidado. Sai, 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 sai. Acertei três. Caiu, 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 caiu. Nossa, se fodeu, se fodeu. Caiu. Quebrou a perna, é? Não. Cuidado, cuidado, que o grande tá aí perto, ó. Tá onde? Não vendo não. Ai, caramba, tá aqui. Me matou, nossa. Ô, TH. Eu não vi, velho. Tava muito escuro. Ameaça também, Giga. Ameaça também. Eu juro que não vi, rapaz. Giga tem que ameaçar também. Eu juro que tem que ameaçar também. Boa, Tavo, boa. Tá amoscando, tá amoscando aí. Cortou quatro. Cortou quatro. Caralho. Esse bicho aí, não é? Esse bicho aí, ele entrou no bot ali, ó. Alguém fala pra ele sair da carcaça, sair da carcaça, nós vamos matar ele. Manda a grupo aí, alguém, por favor. Tá bob no chão, mas aí tá no... Sim, afasta. Coisa que tem carcaça no chão. Fala pra eles afastar, fala pra eles afastar, é, Furi, da carcaça. Tá no bot, mano. Então, que parou a... Run away. Não, não é assim, não. Não, pô. Parando pra fugir. Ué, por quê? Só tem um giga aqui. Deitou aqui, deitou aqui. Deitou, o menor deitou. Não, deixa... Morde menor, morde menor que ele tá pegando os caminhos. É, não, ele... Cuidado, cuidado, cuidado. Vai dar um tiro aí, cara. Onde é que eu nasci? Porra, velho. Ah, não tava. Cuidado, cuidado, tem que fazer caminhos. Deu tiro, deu tiro, deu tiro. Confio, confio. Ah, ele quer o quê, cara? O mal que é? Ele se fodeu, ó. Eu não tô longe, não. Vai aí fora, pode. Passar aí. Oba! Oba! Ai, caralho. Eu dei certo da carcaça, nós estamos com giga. Nós temos giga aqui. Deitou? Perdi. Alguém pode, consegue mandar o grupo aí pra mim? Não, tá, mas para, tá, mas para. Eu vou morder o pequeno, vou morder o pequeno. A gente vai atrair uma rapaziada pra cá. É ok, eu nem vi ele vindo, eu só expliquei ele. Tô se afastando, tô se afastando, tô se afastando. Tá, a carcaça é nossa então? Sim, eu vou comer. Posso comer também? Pode. Pode estar indo aí, ó. Não, não, não. Não, só para estar indo, mano. Vem cá, vem cá, vamo comer e vamo pra cima. Manda o grupo aí, por favor. Vamo comer e vamo pra cima desse animal. Não pode não. Lute um minuto. Tem dez minutos. Cadê o sub, comer o sub? Tem um sub lá, vou comer o sub. Vou comer o sub também. Tô morro de fome. Rapaziada, manda o grupo que eu tô perto, velho. E manda o grupo aí. Quem é? Pronto. Cadê o sub? É aqui. Tô comigo. Rapaz, o cara, aquele Rex só não morreu por um detalhe. É não, porque... Quem é que morreu por ele? Foi eu. A gente foi solidar, a gente foi solidar. A gente avisaram muito em cima da área. Não, foi avisado antes. É que nem o Sebastian, tem que estar avisando agora. Não, foi mal, velho. Não, foi avisado antes. Deixa eu te dar um susto agora, se bota que desceu ali, caralho. Não, o menorzinho ia de base, se a gente continuar assim. Não, ele tá no qual é o outro. Vai ter essa agora. Pior que eu tava tentando ver na direção que eu olhei, pô. Eu não vi Rex, eu vi... Eu tava preto. Eu vi que ele tava subindo, mas eu perdi de visão. Olha, eu perdi de vista. Tá indo. Eu nunca tive o segundo Rex, na minha visão. Eu só escutei ele. Eu lamento, eu lamento. Tão novo e sério. É. Por que 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 fosse tu vendo ali, se tu vinha o Rex? Quando eu falo que tinha um Rex ali, ó. Lou, lou. O que que eu tava falando nesse Barbie aí? Não tinha como eu saber também, não, pô. Eu não tava vendo qual direção o Rex tava vindo. Pra mim, ele só tava subindo. Nem por onde, nem por qual direção. Babi, eu acho que o Adrien tá jogando aí e tá falando com os Rex ali, né? Ou é coincidência? Quem? Babi? Toastê!